Olá gente, tudo bem com vocês? Então galera, estou aqui com o machado e como prometido eu vou aqui contar a história dele para vocês e o porquê que eu achei interessante colocar novamente aqui um cabo nele, fazer um cabo aqui e colocar nele e colocar ele de novo aí em uso, usar novamente, beleza? Então galera, é o seguinte, esse machado aqui que vocês estão vendo é do meu pai esse machado e ele tem aí mais de 50 anos com certeza, esse machado aqui e o meu pai trabalhou muito, muito com ele galera há mais aí de 50 anos aí, meu pai foi lá para o Paraná, um tempo aí e ele trabalhou muito por lá também para poder construir aí uma família e graças a Deus nossa família é grande a gente, nós somos aí em nove irmãos, cinco homens e quatro mulheres e o meu pai e minha mãe criou aí, conseguiu criar nós todos e durante aí anos, meu pai ele sustentou a gente com esse machado aqui esse machado aqui tem uma importância muito grande galera o meu pai trabalhou lá um tempo lá no Paraná e é claro, depois ele veio para cá, para a Bahia que é a nossa terra natal nossa terra natal é aqui, é na Bahia e aí foi construindo mais a família, aí veio a gente eu não cheguei a morar no Paraná tem um irmão meu aí, o mais velho que ele nasceu lá, mas criou aqui a minha irmã também, ela é a mais velha de todas também ela viveu mais aqui na Bahia do que no Paraná, foi pouco tempo mesmo então lá foi só um começo galera, que meu pai fez e aqui galera, meu pai trabalhou muito né, muito com esse machado aqui esse machado aqui né, pegando aí empreitada né, para poder ganhar aí um dinheirinho para poder comprar aí o arroz, o feijão, o açúcar, o sal e o meu pai também botou muita roça né, para nós também essas roças que vocês estão vendo aqui atrás de mim que eu já mostrei aí em outros vídeos também o meu pai fez a derrubada com esse machado aqui e assim galera, era tudo derrubada pesada né o uso do machado era muito importante né, na época ainda, hoje ainda a gente usa o machado né, só que naquela época não tinha, não tinha máquinas né se tinha máquinas é, mas era mais pouca né, era mais tudo mesmo no machado né, na força bruta e assim galera, hoje também assim, ainda é muito usado né, o machado aqui mesmo a gente usa o machado né, e o meu pai ele sempre foi aí um cara guerreiro né, batalhador aí sempre enfrentou a luta aí de cabeça erguida né, ele fazia de tudo galera né, para a gente não passar fome né meu pai aí é um herói né, um guerreiro e assim os amigos dele né, contam e falam que para ter um cara assim, bom no machado, assim na enxada, na força igual a ele era muito difícil galera né, muito difícil né e realmente eu também ainda não conhecia assim, nenhum assim para poder estar aí é, assim, comparando com ele não né, porque ele era um cara realmente muito experiente né e ele viveu na roça né, a vida toda, graças a Deus a gente tem ainda o nosso pai aqui né, com a gente se você tiver curiosidade, quando o vídeo terminar, vocês podem estar aí é, puxando aí uns vídeos mais anteriores é, em que eu aí gravei aí umas modas de viola com o meu pai e assim galera, eu sinto assim, muito orgulho né, em falar desse machado e poder trabalhar com esse machado né galera então assim, eu fico muito feliz, me sinto mesmo assim, muito orgulho e eu fiz aqui esse cabo para ele e ficou muito bom galera é, as ferramentas que eu usei foi só dois facãos né, vocês viram aí no vídeo e por isso que eu achei interessante em trazer a história desse machado para vocês aqui né, no meu canal aqui compartilhar com vocês né galera só de saber que com esse machado aqui ó, meu pai matou a fome nossa, muitas vezes galera, muitas vezes aquele tempo era um, era muito difícil, era muito difícil né, conseguir as coisas e a gente não, a gente não tinha recurso nenhum, então, era enfrentar a roça né, e meu pai ele é um cara guerreiro né, guerreiro batalhador e minha mãe também né, minha mãe sempre acompanhou meu pai aí nas alças também, enfrentando né, o trabalho é, duro, pesado, ela também nunca recusou, então assim galera, eu fico assim, é, orgulho, assim, orgulhoso né, fico assim feliz né e, e, em trazer essa história para vocês e poder trabalhar com esse machadinho aqui ó, né esse aqui é o machado colino bom galera, eu espero aí que vocês, é, tenham gostado e, eu tenho certeza que você que está me assistindo aí, que é da roça, é, que já trabalhou muito na roça que tem também aí a história do seu pai, né, que viu seu pai também aí, batalhar, lutar na roça eu tenho certeza que você também vai gostar muito dessa história né, em eu ter trazido essa história então, é, eu peço a vocês aí, um apoio, tá bom, é, para mim poder crescer mais aqui no meu canal do YouTube e, para que os meus vídeos, sejam mais vistos, mais vistos né galera é, leva, leva esse vídeo, esse vídeo aqui, para um familiar seu, é, para seu pai, para sua mãe é, para os seus parentes né, e mostra que interessante aí, a história desse, desse machado né, com certeza, é, esse vídeo vai fazer, você lembrar aí, alguma história também, legal né, interessante e, se inscreva né, no canal, me dá esse apoio aí, é, deixa aí o joinha, porque, para mim é muito importante né galera e, compartilha tá, compartilha aí também, é, nas suas redes sociais, Facebook, é, você que tem canal aí no YouTube aí mais grande compartilha aí na comunidade do seu canal, tá bom, é, no WhatsApp, em todos os grupos aí, tá bom é, mesmo, é, em todos os grupos aí, mesmo sendo do WhatsApp e o Facebook, é, o Facebook tudo vai me ajudar ok galera, então, é isso aí, fica com Deus e até o próximo vídeo, abraço tchau 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 tchau